A juventude social-democrata dedicou o Dia Mundial da Água ao rio Nabão, neste caso como chamada de atenção aos constantes episódios de poluição que têm afetado este espelho de água e que têm sido mais visíveis na cidade de Tomar. Houve assim registro para a presença de Alexandre Poço, presidente da JST, que defendeu a investigação quanto às fontes poluidoras, exigindo soluções para que o Nabão volte a ser sinónimo de bem-estar, sustentabilidade e beleza natural. A Comissão Política Nacional da Juventude Social-Democrata decidiu hoje visitar o rio Nabão no contexto do Dia Mundial da Água que se assinala hoje. Nós defendemos hoje que poluição zero nos nossos rios e nos últimos anos temos tido conhecimento, e mais recentemente tivemos ainda um conhecimento maior, de que o fenómeno da poluição tem sido persistente e constante no rio Nabão. E neste sentido escolhemos o rio Nabão como um exemplo daquilo que nós não queremos nos nossos rios. Nós queremos que os nossos rios sejam livres de poluição, que possam poder ser usufruídos pela população, que possam ser símbolo de bem-estar, de desenvolvimento sustentável, mas também de um país que consegue avançar no combate às alterações climáticas e que tem as suas melhores práticas no âmbito da resposta ambiental, na forma como valoriza a água, como valoriza os cursos de água do seu país e garante também que os rios estão disponíveis. E por isso estamos aqui hoje com a estrutura do PSD Distrital de Santarém, com o PSD de Santarém, com o PSD de Tomar e com o JSD de Tomar, para, e vou retirar a máscara, para garantir que a nossa mensagem passa e há também um trabalho que tem sido feito pela estrutura local, pelos deputados do Distrito de Santarém na Assembleia da República do Partido Social Democrata, que demonstram que esta preocupação que hoje a Comissão Política Nacional está aqui a demonstrar já tem existido na estrutura do PSD de Tomar, na estrutura do PSD Distrital de Santarém, na JSD de Tomar e, por isso, é também uma chamada de atenção reforçada para um problema que nós não queremos nos nossos rios e, em particular, neste rio, no Rio Navão. Nota ainda para a presença de João Moura, presidente da Distrital de Santarém do PSD, ele que foi vereador na Câmara de Orém, precisamente na época em que foi construída em Tomar, a polémica é tarde-ceiça. Precisamente sobre esta estrutura, João Moura admitiu que pode contribuir de alguma forma para a poluição, mas negou que seja o principal foco daquilo que se pode ver em Tomar. De facto, o Distrito de Santarém tem, das principais ou grandes linhas de água de grande consideração a nível nacional, temos o rio Tejo, desde logo, temos depois aqui nas Serras de Aére e Candeeiros a grande reserva de água estratégica nacional, temos aqui, bem próximo dos concelhos de Tomar, Abrantes, Ferreira do Zezer, uma das principais reservas estruturais e nacionais de água do país, que é a Albufeira do Castelo de Bode, onde é a partir daqui que se faz o abastecimento de água para grande parte do país, muita gente o desconhece, e portanto significa que no Distrito de Santarém temos um grande peso de responsabilidade de manter com qualidade aquele que é o bem mais essencial para a vida humana, a vida natural, para a natureza, para a agricultura, para os animais. E portanto, deste peso de responsabilidade, há aqui uma parte essencial, que é esta cidade de Tomar, que é banhada, é uma das, por muitos considerada a Veneza de Portugal, é banhada por um rio que a encanta, que lhe dá uma beleza natural extraordinária, e que em determinados períodos do ano, que estão perfeitamente identificados, que são períodos em que há grande pluviosidade, que há muitas águas de chuva, este rio não apresenta as condições humanas nem de vida que são desejadas. Apresenta imensos focos de poluição, que obviamente importa identificar quais são, mas mais do que isso importa aos dirigentes políticos, às pessoas com responsabilidades, arranjar as soluções para os resolver. E essas pessoas são os dirigentes nacionais, o Governo, desde logo, o Governo do Partido Socialista, que tem forte responsabilidade nessa matéria, e que quando questionado no Parlamento, nas diferentes vezes que os deputados do PSD o questionaram sobre os focos de poluição no Namão, o Sr. Ministro do Ambiente disse que não o conhecia, estas foram as palavras do Sr. Ministro do Ambiente, é portanto muito importante que se refira a isto, e a outro nível, é também de grande importância a responsabilidade dos autarcas, nomeadamente quem está no poder, e curiosamente quem está no poder em tomar é o Partido Socialista da mesma cor do Governo, e portanto, para arranjar soluções para um problema, se os meios locais não são suficientes, esses meios locais têm que reivindicar junto do Governo para que esses problemas, para que essas soluções surjam. Aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer é que nós estamos disponíveis para estudar, não só as causas, mas principalmente para ajudar às soluções. E aí, hoje um dia muito especial, mais uma vez agradecendo à JSD esta iniciativa, à JSD de Tomar, à JSD Nacional, que esta poluição persistente, recorrente, que vai acontecendo nas linhas de água de Tomar, que prejudicam gravemente as pessoas, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, tem que ter uma solução, tem que ter respostas, e nós estamos disponíveis para arranjar essas soluções, essas respostas. Tiago Carrão, da Conselha de Tomar, do PSD, foi um dos rostos na Mantines a marcar presença nesta iniciativa, não hesitando em criticar a Câmara de Tomar, que, lamenta, está mais preocupada em apontar o dedo do que em encontrar soluções. Porque efetivamente não podia haver melhor causa e também um melhor dia para vir aqui. O dia da Mundial da Água serve precisamente para alertar para este tipo de problemas, este tipo de situações, e o que se passa em Tomar é inaceitável. O que se passa, nomeadamente com o Rio Navão, é uma situação que já se arrasta há alguns anos, é algo do passado recente, e a ETAR é realmente uma situação que hoje está sob a jurisdição da Teja Ambiente, e nós, acho que causa a revolta de todos nós tomarenses, e não só tomarenses, mas todos aqueles que nos visitam facilmente partilham dessa revolta, é que quem de direito, nomeadamente a governação do município socialista, aponta o dedo, a solução não a apontam, apontam o dedo para aqui, apontam o dedo para a qual, estão mais preocupados em saber, ou em tentar apontar, quem é que é a responsabilidade da ETAR está mais para a esquerda, mais para a direita, saber quando é que a ETAR foi construída, mas realmente apontar soluções, apontar caminhos, procurar soluções para resolver este problema, que a todos nós nos atormenta, e nos envergonha até, é realmente uma situação que tem sido constantemente adiada, e eu não percebo como, nem eu nem ninguém, e por isso é que todos nós vemos que, com uma governação municipal socialista, com o Partido Socialista também no Governo Nacional, a Presidente do Município, é Presidente da Teja Ambiente, como é que não temos soluções para isto, como é que há 3, 4, 5 anos estamos a assistir recorrentemente a esta situação, e continua-se a dizer, a culpa foi ali, a culpa foi a qual, mas procurar soluções, e depois também, tenta-se ali quase com o plano de resiliência e recuperação, quase deixar as coisas nas mãos dos tomarenses, com aquele repte que tinha um pouco de, nem sei bem qualificar aquele repte para os tomarenses, vamos todos para o plano de recuperação e resiliência, indicar o Navão, e a poluição do Navão, como um dos problemas a procurar solução. Certo, mas isso é a responsabilidade do Município, é isso que tem que ser tratado, e é isso que nós PSD, a nível local, também já temos debatido na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, recentemente, há pouco mais de um mês, apresentámos um requerimento com um conjunto de questões a procurar essas mesmas soluções, continuamos a aguardar a resposta. O Município não tem resposta para o PSD, sobre o Rio Navão, como não tem resposta para o Rio Navão, e em breve veremos também não tem resposta para o Conselho de Tomar. Para começar devia ter reunido, para começar devia ter reunido, porque o Conselho Municipal do Ambiente, se não estão em erro, existe já formalmente desde o mandato passado, do mandato autárquico passado, já passaram quase 4 anos deste mandato, onde não reuniu, não existiu, é também uma prova da ineficiência e do desinteresse em procurar soluções, porque o Conselho Municipal do Ambiente foi formado precisamente para abordar este tipo de situações, não só sobre o Rio Navão, porque Tomar, felizmente, desde Alpefari de Castelo, Bode, Património Natural é um dos grandes trunfos que Tomar tem na competitividade do território, e o que acontece é que o Conselho Municipal do Ambiente, apesar de estar oficialmente constituído, este mandato não reuniu uma única vez, e aqui demonstra que não só o Partido Socialista na Câmara Municipal, como o Partido Socialista na Assembleia Municipal, tem pouco ou nenhum interesse em procurar soluções, e é isso que os tomarenses querem, soluções para o nosso Rio.